Sejam bem-vindos ao canal Golf Oscar Romeu, e hoje vou continuar com a série sobre o Microsoft Flight Simulator 2020 No release de hoje, tivemos a disponibilização da versão Alpha 3, contendo aí o Boeing 747-800 Como já era esperado pelo canal Golf Oscar Romeu, este é um release mais voltado para os Alpha Testers, contendo um Build Notes que deixarei na descrição deste vídeo Com todas as informações dos novos conteúdos disponibilizados no Alpha 3, inclusive as melhorias dos bugs relatados anteriormente Também foi iniciado hoje uma nova rodada de convites para o programa Alpha Por este release ser mais voltado para os Alpha Testers, vamos então visualizar agora novas imagens do novo Microsoft Flight Simulator 2020 O que é o seguinte? O que é o seguinte? O que é o seguinte? Se você gostou deste conteúdo apresentado, peço sua colaboração realizando o compartilhamento deste conteúdo em suas redes sociais E também peço a sua inscrição no canal Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades do canal e também deixar o seu like para que o vídeo fique em evidência Obrigado e até o próximo vídeo! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto